Claudia, posso lembrar um detalhe para o seu público? Deve! Qual a diferença grande do Estetic Line, que é o estúdio do corpo, para as academias de ginástica? A única diferença é que aqui você vem para tratar do corpo, você deita e nós cuidamos do seu corpo. Se você quiser malhar, você vai poder malhar. Nós temos seis modalidades de ginástica, mas a base aqui é eliminar goroninha localizada, em engesser, uma boa massagem, camas com sete funções e você faz tudo em uma cama só. Então a gente deixa tudo centralizado para facilitar a vida. Quer ver, não tem como ter preguiça. Está em um lugar completo que oferece uma tecnologia de ponta, de primeiro mundo. E é um grande incentivo para que você chegue ao verão com um corpo legal, com uma cor bonita, porque aqui eles têm uma programação completa para você que quer começar e deixar a sua vida muito mais alegre e mais movimentada. E lembrando que a maior motivação são os resultados que você encontra aqui. E com certeza você vai ter. A programação seria o seguinte, 40 dias de ginástica, que são seis modalidades, mas toda a parte de musculação para enrijecer eletrônica e a mecânica. Então 40 dias das duas programações. E ainda 10 sessões de tratamentos que são distribuídos para combater gordurinha localizada, enrijecimento, massagem modeladora. As duas sessões da cama assistem e ainda o bronzeamento por duas parcelas de R$ 25,00. Gente, duas parcelas de R$ 25,00 e você vai ter isso tudo. Está valendo a pena, comece a se cuidar, você vai ver que sua vida vai ter muito mais ânimo, muito mais graça e valor, tá? Você trazendo uma amiga, você fazendo sua inscrição e trazendo uma amiga que também faça, você ganha essa bolsa, é um presente da Estetic Line. Com todas essas vantagens não dá para perder tempo. Coloca o seu despertador, liga amanhã cedinho e faça a sua reserva. O telefone é 543-3550 ou no 533-3728. Você pode ligar após as 8h30 da manhã e retirar até as 8h30 da noite. A Estetic Line fica em Moema, vem pra cá.